Todos quietos e comportados, vamos ver. Lá na partida parece que é o quinto páreo do programa. Já pela baliza número 5, Exa Tufla e SLN já dominou o páreo. Lá por dentro nós temos o especial Quick Dash. Exa especial, Exa Tufla e SLN dominou o páreo. Aqui por fora atropela muito. Exa Tufla e SLN o vencedor. Exa Tufla e SLN.